Não é a primeira vez que alguém aparece alegando ser proprietária das terras que pertencem às comunidades quilombolas Jacarezinho, Bacuri, Bom Descanso e Primeiro Brejo, em São João do Soter. Dessa vez, a empresa agropecuária Estrela Verde diz que comprou a área de 1.200 hectares desde 2012 e exige que os moradores que estejam dentro dessa área saiam do local. A empresa pertence a uruguaios que estão explorando algumas áreas da região para o beneficiamento de milho e soja. Mas estas áreas pertencem a comunidades quilombolas, que foram reconhecidas pela Fundação Palmares e estão em processo avançado de aprovação junto ao INCRA e não podem ser vendidas. Nós sabemos por lei que o território é nosso. Então, se o território é nosso, nós não vamos abrir mão para o latifundiário que vem lá do Paraguai para se apossar de uma terra que a gente quer ficar livre aqui trabalhando para sobreviver. Nós queremos a terra para nós trabalharmos porque nós daqui, nós estamos, tem muita gente que mora aqui há 50, 60, 70 anos. Tem gente, muitos deles aqui nasceu e se criou aqui dentro. Dona Maria das Graças, que reside na comunidade Bacuri, afirma que sofreu ameaça explícita de ter a casa derrubada caso não deixe o local. Primeiro eu recebi um áudio dos seus erros sexta-feira, do Humberto, que disse que é o dono daqui, que vinha segunda-feira à meia-noite, ia chegar aos trator e vinha uns homens fortes, da pesada. Então, era para me procurar um lugar, para me tirar minhas coisas e botar, porque segunda-feira, quando eles chegassem, se eu não tivesse tirado minhas coisas, eles iam tirar no guincho. Derrubar a casa. Eu acho, né? Porque disse que minhas coisas iam sair daqui tudo guinchada. Nosso lugar é aqui, é aqui onde nós convive, arranja nosso pão é aqui. Eu já disse para diversos deles que daqui eu só salgo para o cemitério e a conversa é essa. Os moradores estão tentando evitar um confronto físico com os representantes da empresa e afirmam que não vão ceder às pressões de grileiros, que além de não conseguirem provar que são donos das terras, ainda ameaçam os moradores. Vocês querem evitar aqui? Evitar. Uma confusão qualquer, né? Uma confusão, ninguém quer confusão, mas quer que eles não entrem. E a gente não aceita entrar, né? Porque a gente é velho lá e eles querem entrar rodeando a gente, né? Que eles querem desmatar em redor e deixar a gente só numa moitinha num canto. A gente não aceita. Já vieram foi duas vezes para invadir a terra e nós combatendo, não há calma, querendo levar um extrator para entrar, sabe? Aí eles dizem, não, vamos ver como é que pode, porque eles querem que tem o direito e nós também temos o nosso direito, né? Eles pedem que a justiça possa interceder pelos moradores dessas comunidades, que estão dentro de um conflito agrário, frutos, segundo eles, de grilagem de terras, por meio de grandes latifundiários e por pessoas que dizem serem donas das terras e que estão vendendo a pessoas desconhecidas. Nós pretendemos resistir a isso, na paz, que o que nós buscamos é sempre pacificar a situação, né? Cada vez que há, eu não digo, não chamo nem de um, não chamo nem de conflito, mas que quando acontecem esses imprevistos, aí a gente já tem umas pessoas que a gente liga, eles acionam a polícia militar, civil e vêm justamente para fazer a pacificação, porque a gente não quer que o pior aconteça, nem com eles e nem com nós. Então, vamos lá.